Alô Campo dos Velhos, é a força jovem caralho, daquele jeito, pega a visão aí ó Se bater com a força jovem não tem de combater não, rola tapa e tabef e também rola rojão E na pericentral já virou tradição, a Ceará quem corre quando vê o furacão Campo dos Velhos, é o furacão, por onde eles passam só deixar destruição Campo dos Velhos, é o furacão, por onde eles passam só deixar destruição Não podemos esquecer dos nossos eternos irmãos, que aqui no Campo dos Velhos tinha mó disposição Leondenir e Besourão, na pista era cruel, hoje eles tão em paz, morando com Deus no céu Campo dos Velhos, é o furacão, por onde eles passam só deixar destruição Campo dos Velhos, é o furacão, por onde eles passam só deixar destruição Por onde eles passam só deixar destruição Se bater com a força jovem não tem de combater não, rola tapa e tabef e também rola rojão E na pericentral já virou tradição, a Ceará quem corre quando vê o furacão Campo dos Velhos, é o furacão, por onde eles passam só deixar destruição Campo dos Velhos, é o furacão, por onde eles passam só deixar destruição Não podemos esquecer dos nossos eternos irmãos, que aqui no Campo dos Velhos tinha mó disposição Leondenir e Besourão, na pista era cruel, hoje eles tão em paz, morando com Deus no céu Campo dos Velhos, é o furacão, por onde eles passam só deixar destruição Campo dos Velhos, é o furacão, por onde eles passam só deixar destruição Por onde eles passam só deixar destruição Por onde eles passam só deixar destruição Tchau!